Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser essa lembrancinha para o dia das mães o coração enviar a porta bombom. Então vamos lá para o passo a passo. Então gente, para o nosso passo a passo de hoje nós vamos precisar de molde de coração. Cortei dois corações, está do mesmo tamanho e a medida desse coração aqui, ele tem 11,5 daqui para cá e daqui até aqui a pontinha ele tem 8,5 tá bom? E aqui tem um coração pequenininho que vai ficar aqui no meio, tá? Aquele vazadinho ali é um coraçãozinho 4 por 4, tá? Se você não souber como cortar coração eu vou deixar o link de um vídeo meio que eu ensino para você, tá bom? Aqui tem uma tirinha com 12 por 2,5 tá? Então é muito fácil gente. Eu vou pegar uma parte aqui do meu coração, eu vou dobrar assim e eu vou estar cortando esse coraçãozinho aqui menor, tá? Eu vou colocar isso aqui no meu molde, nesse pequenininho. Quando eu dobro ele assim ó, ele fica com 2 centímetros aqui, tá? E aqui é 4, tá bom? E aí você põe mais ou menos assim no meio, tá? Mais ou menos assim no meio, nós vamos estar fazendo um coraçãozinho aqui para nós estar cortando, tá bom? Ó, você desenha assim ó, metade de um coraçãozinho aqui, tá? E aí você vai vir com a sua tesoura e vamos estar cortando esse coraçãozinho aqui. Gente, é super fácil essa lembrancinha, tá? É uma lembrancinha para o dia das mães, porta-bombom. Ó, aí você tira esse coraçãozinho daqui. E aí vai ficar assim ó, vai ficar vazado aqui, tá vendo? Como é que ficou? Muito facinho gente. Agora eu vou pegar essa tirinha aqui minha ó. Vou pegar essa tira aqui minha e eu vou estar colando aqui assim ó. Tá ó. Aqui assim ó. Para mim tá colocando depois o bombom. É muito facinho gente, você vem com a cola quente ó. Passa a cola quente aqui, vai passando. E vamos estar colocando aqui assim. Pronto. Vai ficar assim ó, tá? Agora é fácil, você vai vir com essa parte aqui e vamos estar colando aqui ó. Aí é só fazer a mesma coisa. Passar a cola quente aqui. Se você não quiser usar cola quente gente, pode ser a cola instantânea, tá? Até que a cola de silicone líquida dá. Só que demora um pouquinho mais para secar. Mas também dá para fazer, tá bom? Ó. Aí você vem aqui certinho. E encosta. Super facinho gente, essa lembrancinha. Muito facinho mesmo de fazer. Segurar um pouquinho para grudar bem. E tá pronto gente. Olha isso gente. Agora é só você vir com o seu bombonzinho aqui e colocar aqui dentro. Deixa eu ver. Vou colocar esse bombonzinho aqui meu. Vem com o seu bombonzinho e coloca aqui. Estou colocando o sono de valsa, você pode estar colocando o bis, se você quiser. Mas o mais bonitinho não enfia com o bombonzinho assim, né gente? Ó. Tá vendo? E aí ele fica assim de ladinho. Então gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de lembrancinha para o dia das mães. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.